Obrigado por virem para a reunião da Liga da Justiça. Já era a hora. Estou precisando de um ponto de ação. Metrópolis está com problemas. Vamos! Tenho uma surpresa para o Superman e seus amigos. Quero ver suas caras quando souberem o que estamos fazendo. Estou me interrompendo? Vamos vencer vocês. O quê? Oh, não. Não os deixem escapar. Nunca deixo ninguém escapar. Vamos embora daqui. Ainda não. O que é isso? Apocalipse? Não vai para lugar algum. Estamos prontos para derrubá-lo. Pensaram que seria fácil? Ainda não terminamos com você. Sabia que era uma péssima ideia? Obrigado, amigos. Conseguimos vencer a todos. E você? Ative a sua próxima aventura com o Imagine Next. O que é isso?